O antigo jogador da NBA, Dennis Rodman, quer ir à Rússia ajudar a atleta norte-americana Brittany Greiner, retida desde fevereiro e condenada a nove anos de prisão por posse de marijoana. A notícia foi avançada pela NBC. O cinco vezes campeão da NBA tem uma boa relação com Putin e quer aproveitar a diplomacia para levar de volta aos Estados Unidos a colega da modalidade.